Um respeito muito grande, porque o desempenho dos times mexicanos, quando disputavam a Libertadores, sempre era impressionante. Equipes que tinham muita tradição e que fatalmente chegavam sempre aos finalistas, isto me chamava muito a atenção. E uma similaridade muito grande com o futebol brasileiro, com jogadores técnicos, com jogadores inteligentes, um futebol rápido, um futebol dinâmico. O México, ao longo dos próximos anos, continuará tendo sempre seleções muito fortes. Mas, independente dos nomes, a sensação que eu tenho é que o futebol mexicano produz, ano após ano, boas gerações, boas safras. E fico curioso para ver até onde o México pode chegar, porque não vejo tanta diferença do nível dos jogadores brasileiros para os mexicanos, sinceramente. E as seleções inferiores, gostaria que a minha equipe, já no sábado, fosse uma equipe muito organizada, em todas as fases do jogo. Que não tenha medo de ninguém, que tenha muita vontade de ir além, de vencer, de triunfar, dar alegria ao nosso povo. Palavras do novo técnico do conjunto de São Luís. Diz que não ve muitas diferenças entre o futebolista mexicano e o futebolista brasileiro. Coincidas, Paco? Não me voltem a ver a mim, porque logo dizem que foi Paco o que disse. O que foi o que disse. O que disse o futebolista. 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 O que disse o futebolista, aí está. A as provas me remito. São declarações de um tipo medallista olímpico, medalla de ouro. Ele deu esse plus a a seleção. Se o disse ele, por algo será. E eu também acho que... Que a diferença está no outro lado. Em os jogadores mexicanos de categorias inferiores, podem competir. Bom, não lhe han competido. Em sub-17, em Jogos Olímpicos, falta dar o passo. Falta que esse jogador que está formado, madure, cresca, trascienda, mantenga a mesma mentalidade para, em uma Copa do Mundo, poderle ganhar a Brasil. Eu sim vou, Pietra, um escalãozinho entre essas seleções que mencionou a Paco. De la 15, de la 17, que nos acostumbrou na época a tantos títulos mundiales, etc. A que se consagren mais de essa geração de futebolistas, que alcancen a debutar como profissionais. E já depois, o que mencionou a Paco, que despeguem. Pero de os campeões do mundo, é que a cuentagotas, os que realmente consiguieron destacar de maneira profissional, no máximo circuito. O sea, só há um Vela, só há um Giovanni, e todos os que estavam nessa campanha. E depois, a outra, a do Pollo Briseño, onde está essa cama de futebolistas? Não é nada mais os que levantaram o trofeo, os que estiveram peleando durante todo o processo, por quedarse com o lugar. Eu sim creo que esse eslabón, em essa cadena de lo que vão buscando para consagrarse, algo passa. Sim, algo passa. De entrada, Brasil é netamente e de história formador e exportador de jogadores. E o ser exportador de jogadores, qualquer liga, quem e espinha, que te sientas a transmitirla, há brasileiros, na que queras. E isso tem muito que ver também com o que custa, o ser exportador pleno de jogadores, não é de dois, três joias, nada mais que custa caríssimas. É que vão muitos jogadores, e de estes, de sub-17, de sub-23, de sub, la que me digas, de la juvenil, pois sim, se van uma grande quantidade de jogadores a Europa, a qualquer equipo. E a diferença de México, que ao não ser exportador de jogadores, pois estes de a cuenta gotas, joias, que les vemos, custan muito caro. Não tem muito que ver com essas coisas. Estamos falando, os três, de o que diz o diretor técnico, campeão das Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos. Já sei a onde vai, me encanta. O acaba de contratar San Luis. Se não o hubiera dito ele, e o díxamos nós, nos matan. Sim. Nos matan. Sim. Já o diz um referente, o diz um tipo que vem de lá, que trabalhou com jovens, que ganou uma medalla de ouro, o diz ele. Sim. Alguém de fora. Estamos opinando sobre suas declarações, então já é diferente. Mas se o diz um, está sobrevalorando. O patrioteiro, a bandeira. E quando lhe chegas a ganhar a Brasil, é que Brasil era o quem sabe que é. É que era o mais pobre e não era a melhor geração. É que faltou tal jogador, é que não sei o que. É que temos que melhorar todos, todo vai de la mão, não tem que melhorar dentro e fora da cancha. Têm que melhorar os que estão na cancha e os que opinam sobre os que estão na cancha. Temos que melhorar todos. Se o diz um tipo que é referente, que ganou a medalla de ouro com a seleção de Brasil, e vem e diz, é que eu veu um nível muito similar de México com Brasil em que são jogadores jovens. Te o está dizendo ele. Con um grande potencial. Te o está dizendo ele. Que o dia de amanhã talvez já lhe podes competir em um mundial ou ir mais além. Te o está dizendo ele. Por que o tem que dizer alguém que vem de fora? Por que se o dizemos nós somos patrioteiros? É que, mira, aí estás sempre com a bandera por delante. É que dizes mentiras. Estás inflando ao futebolista mexicano. Por que? Te presento a Juan Escutia. Bueno. Pues é que a mí me revientan de eso, de que me envuelvo en la bandera, de que... Paco, tú y yo tenemos la matraca ahí abajo y la bandera, para la gente la tenemos. Aqui, como bien lo dice Paco, lo está dizendo ele. E, además de que lo está dizendo ele, lo está dizendo com base em resultados. Porque não está dizendo nada mais. O sea, não é um que dá bem de entrada. Não tem porquê. Não tem porquê e já está contratado. Não está em campanha para que o traiga. Não é um que dá bem porque os resultados avalan o que dizem. Agora, já para maiores, para selección maior é outra coisa. É outra coisa. Mas até na liga, eu sempre digo é uma liga competitiva. Não, como crees, Paco? Viene Solari. Na liga mexicana, que liga mais competitiva. E a todos callados. Porquê tem que vir alguém de fora? Porquê? Pero o mesmo opinan Mohamed, Matias Almeida, gente reconocida que vem e dizem, oi, o futebol mexicano tem um grande potencial. O próprio Matias o chegou a dizer. Eu confio mais no futebol mexicano que os mexicanos. Bueno, é que não o digo eu. É de todos. É de todos. Não nada mais de os técnicos, não nada mais de os directivos, também de os medios. Colegas, é de todos. Tiene muito que ver até o tono em que o digas. O tono em que o digas. Ahorita escuchábamos. Eu te digo impresionante. Pero te digo impresionante. Cambia. Se cambia. Se lo dijo impresionante. Se cambia. O futebol mexicano. Se cambia, se cambia. Se cambia. Bueno, a mí sempre me ha costado muito o trabalho. Esa maneira de lo difícil que é aceitar. De pronto, si alguém... É que não importa a bandera, dá igual se é mexicano, brasileño, alemão, de la luna ou de mar. Las condiciones, o talento, não tem nacionalidade, não vai por aí. Mas nos cuesta muito trabalho reconhecer. Eu não sabia que o querido Pietra falava também em português. Pietra é internacional. Você fala português? Ah, não. Não, não, não. 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 Tchau.